Olá pessoal do YouTube, aqui é seu amigo Power Mafia Estou de volta aqui com Resident Evil Mercenaries Esse jogo ele tem uma medalha que chama Platoon of Two Que é uma medalha que você precisa de dois jogadores para se conseguir E é um tanto complicado de o pessoal acertar e fazer o lance Eu vou fazer uma demonstração de como você pode conseguir essa medalha Eu vou montar um cenário, por favor não ria do meu cenário Mas vai ser uma ótima demonstração de como você vai fazer no jogo real Um abraço do seu amigo Power Mafia para você Então pessoal, eu vou ensinar agora como é que faz a medalha Platoon of Two Aqui temos o Barry e o Hulk Quem quer ganhar a medalha tem que jogar com o Barry E quem vai ajudar joga com o Hulk Você tem que jogar na fase extra 3 Que é a fase que dá mais certo para fazer isso Então aqui o cara que quer ganhar, esse aqui que vai ajudar a fazer Quando vier esse cara aqui Quando vier esse cara aqui Que é o Big Bandinho O Bell fica só na assistência O Hulk vem aqui e joga a Flash Granada Tá jogando a Flash Granada Tá Aí O Gordinho O Hulk vem aqui e dá um golpe de mão nele Golpe de mão Feito isso O Bell vem aqui O Bell vem aqui e dá um golpe de mão também Que é o Furacão Furacão Aí o cara cai Aí começa de novo São 5 vezes Vem o Hulk O Hulk Flash Granada O Hulk Cai Vem aqui Golpe de mão Vem o Bell Furacão Até o cara morrer Aí se esse aqui morreu Tem que esperar Vem o outro Pra continuar São 5 vezes Flash Granada O cara cai Golpe de mão Furacão Lógico que enquanto você está fazendo isso Se vier outro zumbi Você mete fogo Pode matar Não tem problema Matou ou morreu Aí vem o Gordinho de novo Mesma coisa Flash Granada Golpe de mão Buracão 3 São 5 vezes Você fez isso 5 vezes Você ganha a medalha E é assim que funciona Desculpa aí a falta de detalhes aí No meu cenário do Resident Evil Mas é o jeito que é mais fácil de você explicar Pra você entender É bom você fazer isso É bom você fazer isso com Jogando no 3S local Que é mais fácil Mas dá pra fazer na internet Se combinar com seu amigo Como é que vai ser feito Espero que você tenha sucesso Um abraço aí do seu amigo Power Mafia pra você Tchau 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 Tchau